Item 6, processo apenas informando que os itens de número 8 e 14 foram retirados de pauta. Então posso chamar o item 6, processo 48.500, 16, 24, 2014, 43. Recurso administrativo interposto pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica em face do despacho 3.588 de 2014 da SRE, que fixou os valores de repasse da conta centralizadora às concessionárias de distribuição em relação à competência de julho de 2014. Diretor relator, doutor Tiago Correia. O despacho número 3.588 da SRE de 2 de setembro de 2014 fixou os valores a serem repassados pela conta SRE às concessionárias de distribuição relativos ao mês de competência julho de 2014. Em 10 de setembro de 2014, a Braden depois pediu de reconsideração solicitando o reconhecimento das despesas incorridas pelas distribuidoras com o risco hidrológico associado às cotas de energia renovada nos termos da Lei 12.783. Por meio do despacho número 3.578, a SRE não reconsiderou sua decisão e encaminhou o processo para análise da diretoria. No dia 22 de setembro, fui designado diretor relator e, no mesmo dia, por meio do memorando número 494, minha assessoria solicitou aparecer à Procuradoria Federal junto à ANEL. Nesse sentido, foi emitido o parecer número 00423 de 2014, de 26 de setembro de 2014, que opina pelo provimento parcial do recurso da Brad. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso interposto pela Braden em face do despacho 3588 da SRE. A discussão de fundo que, essencialmente, diz respeito à possibilidade de que a conta ACR possa cobrir também as despesas decorrentes do risco hidrológico das distribuidoras, das geradoras em regimes de cotas que são hoje cobertos e repassadas às tarifas das distribuidoras. A Procuradoria fez um exame aqui da natureza da conta ACR e fazendo especialmente uma comparação entre a sua previsão no artigo 1º, inciso 1º, com a disposição do decreto 5163, que trata da exposição contratual involuntária. E, nesse caso, a Procuradoria fez uma distinção entre a previsão do decreto 5163, a definição ali do que diz respeito à exposição contratual involuntária, que diz respeito à falta de contratos que uma distribuidora tem para cobrir o seu mercado, em relação à situação da exposição involuntária no mercado curto prazo, que é uma expressão diversa da utilizada no decreto 563, que está no decreto 8831 da conta ACR. E, de fato, não pode-se dizer que a exposição das distribuidoras em relação ao risco hidrológico seja uma exposição contratual, porque elas têm uma cobertura contratual, mas, de fato, elas estão expostas ao mercado de curto prazo, e essa exposição involuntária, porque não existe nenhum tipo de ação da distribuidora em relação a esse ponto. Então, a conclusão da Procuradoria é que, de fato, são conceitos distintos. A exposição contratual involuntária, prevista no decreto 5163, e a exposição involuntária ao mercado curto prazo do decreto que instituiu a conta ACR, na nossa avaliação, portanto, não há óbvio que a conta ACR, a partir dessa decisão da diretoria, possa também cobrir essa despesa com risco hidrológico das distribuidoras. A análise vai exatamente no mesmo sentido da análise feita pela Procuradoria. Então, o decreto 8.221, de 1º de abril de 2014, que regulamenta a conta ACR, ele prevê a possibilidade da conta cobrir os custos relativos à exposição involuntária no mercado de curto prazo. Esse é o inciso primeiro, logo do primeiro artigo. A Lei 12.783, que trata da prorrogação das concessões, ela determinou que a energia fosse alocada por meio de cotas às constitucionais de distribuição. Dessa forma, o gerador passaria a ter uma remuneração por tarifa, calculada pela ANEL, que conteria basicamente os custos operacionais, encargos estruturais, e custos com os usos de sistema de transmissão. E o gerador, então, perderia toda a gestão também sobre a comercialização da energia, porque ela foi transferida em sua integralidade para as distribuidoras, e repassa, junto com isso, o risco hidrológico. Então, o que se tem, de acordo com a Lei 12.783, é que a partir de 1º de 12 de setembro de 2012, as concessões que foram prorrogadas, aí aqui tem uma descrição do artigo, as cotas vão ser transferidas às distribuidoras e vão ser formalizadas por meio de contrato. Então, se trata, sim, de um contrato, mas um contrato que prevê uma cobertura de lastro e uma divisão do risco hidrológico definida pelo poder concedente. Então, é o próprio decreto que estabelece que 95% dessa energia pode ser utilizada para lastro e que os outros 5% seriam um rede hidrológico. Então, você tem uma lei que define a transferência dessas cotas na forma de um contrato, em que o risco hidrológico é definido em lei, fica assumido pela concessionária. O decreto estabelece que esse risco hidrológico vai ser redeado por 5% do lastro, e que o restante, então, seria repassado ao consumidor de energia elétrica daquela distribuidora. Ocorre que, em razão do regime hidrológico atual, o MRE não tem gerado 95% da garantia física das usinas participantes. E, consequentemente, as distribuidoras cotistas estão expostas ao mercado de curto prazo. É uma exposição para a qual elas não deram causa e não possuem instrumentos adicionais de mitigação de risco. O instrumento já está definido no próprio decreto, é o RED de 5%. Assim, tal exposição poderia ser classificada como involuntária, e, portanto, pode ser abarcada pelo inciso 1 do artigo 1º do decreto 8.221. Aqui a gente está tratando basicamente de princípio. O princípio consagrado no decreto 5.3, que a Procuradoria analisa, está lá no artigo 3º, parágrafo 7º, ele é um princípio de que a distribuidora tem que dispor de todas as ações ao seu alcance para caracterizar como involuntário. Mas aquele rol de hipóteses, ele não pode ser exaustivo, porque foi acrescentado novas formas de comercialização pela Lei 12.783, que é as cotas. Então, não tem previsão no decreto para essa exposição. Mas tem previsões, por exemplo, para a cota de Proinfo e de Itaipu, o recálculo disso. Essas cotas aqui serão recalculadas. Então, tem que ter um tratamento semelhante quando isso ocorrer. porque você tem que manter a proporcionalidade e a razoabilidade da ação regulatória. Se a distribuidora não tem gestão sobre isso, então ela não tem como ser penalizada. É um risco que tem que ser assumido pelo poder concedente. No caso concreto, a exposição decorrente do risco hidrológico nas cotas de garantia física não isenta a distribuidora, a forma como ela tem o 5% de rede, não isenta ela totalmente dos riscos do mercado de curto prazo. Então, existe um risco remanescente que a lei prevê que seja repassado ao consumidor, mas a forma em que isso é carreado não está clara. Então, como foi dito na discussão da matéria anterior, as distribuidoras hoje têm um problema financeiro de carregar o custo de compra de energia elétrica. É basicamente, por se tratar de uma atividade regulatória, a margem EBITDA, a margem livre das distribuidoras, é relativamente restrita. Então, quando você tem um ambiente muito adverso, o que ela precisa é de fluxo de caixa. Ela não tem um problema estrutural, porque ela vai receber isso no futuro. Mas é a condição dela de carregar esse custo financeiro ao longo do período em que não ocorrem os reajustes. Ressalta-se que, então, essa exposição do risco hidrológico das cotas, ela não se confunde com aquelas do decreto 563, como bem apontado pela Procuradoria. Mas ela atende a todos os princípios ali estabelecidos. Então, tudo o que foi utilizado para fundamentar a exposição involuntária das formas de contratação de que trata o decreto 563 estão presentes nesse caso. Então, se trata de uma espécie diferente de exposição involuntária e tem, então, a exposição contratual já descrita no 563 e tem uma exposição, não por falta de contrato, mas recorrente de uma regra de repartição do risco hidrológico. O parecer 423, ele é bastante exaustível em relação a essa análise. Ele faz análise hermenêutica bastante aprofundada. E eu acompanho o entendimento do parecer. E na conclusão, então, na conclusão de que a inclusão do risco hidrológico pode ser, sim, incluído na conta CR. Mas eu gostaria de destacar que a inclusão disso não significa que o curso vai ser integralmente coberto. Na conta CR, ela tem uma disponibilidade de recursos já contratada. É uma possibilidade de uso ou não. Então, havendo espaço na conta CR, dado que a evolução da hidrologia e dos custos de geração e as exposições relacionadas a outros aspectos que também estavam cobertos, elas evoluíram ao longo desse período, então existe saldo. Aí, havendo saldo, pode, sim, se utilizar. Se não houver saldo, aí não dá para utilizar e aí a regra de repartição disso tem que obedecer a norma. Eu gostaria só de definir, em relação a isso, por exemplo, que houve um ajuste importante, que foi considerado a energia de Santo Antônio. Então, em havendo, dando provimento parcial ao recurso da BRAD, haveria necessidade também de um outro ajuste em relação ao recebimento dos recursos de Santo Antônio. E é importante haver um acompanhamento dos recursos da conta CR em relação, para e passo, com como a distribuidora está exposta ou não. Porque a distribuição de cotas, ela não foi, como a ideia era homogenizar o custo da energia, a exposição das distribuidoras, consequentemente, não ficou proporcional. Algumas estão mais expostas a cotas do que outras. Ao mesmo tempo em que algumas estão mais expostas ao contrato de Santo Antônio do que outras. E assim por diante. Então, o artigo 4º, parágrafo 1º da Resolução 612, prevê que eventuais receitas obtidas no mercado de curto prazo, em função da venda de excedentes contratuais, serão descontados de repasses. E também esses ajustes da competência de pagamentos que nós não tínhamos recebidos e foram pagos. Então, o dispositivo, é diante do que consta no processo e no parecer, eu voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela BRAD, em face do despacho 3.585 da SRE, de 2 de setembro de 2014, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, no sentido de considerar os repasses da conta SRE como exposição involuntária no mercado de curto prazo, os custos relativos ao risco hidrológico das cotas de energia, renovadas no termo da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, e determinar a SRE que considere em seus despachos a limitação de recursos contratados, como dito antes. Os ajustes relativos ao aposto feito por Santo Antônio, na liquidação da competência de julho de 2014, após a publicação do despacho 3.588, e eventuais receitas obtidas no mercado de curto prazo, a partir da competência de julho de 2014, serão deduzidas os valores a serem repassados à conta SRE. Então, com isso, embora a competência seja julho, após o despacho ocorreram alguns eventos significativos. E como nós estamos revendo a decisão por meio de um provimento parcial, nesse sentido é importante, então, fazer uma revisão mais abrangente. O voto. Tem discussão? Em Tiago, a proposta aqui, só confirmar que você entendia, é o seguinte, a Lei nº 12.783, então, ela cria o regime de cotas. Então, aquelas usinas que tiveram a concessão prorrogada, pega-se toda aquela energia, coloca-se em um acesto e, digamos assim, distribui entre as distribuidoras. Só que, de acordo com o mecanismo criado, eu não distribuo toda essa energia, eu distribuo 95% e guardo 5% para exposições. Como nós estamos em um regime hidrológico adverso, essas usinas são hidrelétricas, elas fazem parte do mecanismo do MRE, e o que ocorre é que o GSF está ali na casa dos 7%. Então, ou seja, eu consumi todo aquele 5% que eu guardei para enfrentar regimes adversos e, além disso, eu tenho uns 2% adicionais. O que a gente está colocando é que esses 2% adicionais, tendo em vista que não é gestão nenhuma da distribuidora, ele também deve ser tratado como exposição involuntária e também, desde que haja limite de recursos, possa ser amparado pelos empréstimos da conta ACR. Em síntese, é isso. É isso. O decreto 785, 085, 805, ele fala da alocação integral da garantia física da potência. Então, 100% da potência garantia física saem da concessionária de geração e passam para a distribuidora. Agora, é sabido que é preciso se descontar a garantia física, ela é relacionada no barramento da usina, você precisa descontar alguma coisa em relação a isso. Então, foi estabelecido um desconto de 5%. Então, a distribuidora, para confirmar lastro, é como se ela tivesse 100% da garantia física, operando como um gerador. Mas, para o lastro do mercado de consumo dela, ela só pode usar 95% dessa garantia física. E aí tem que ter o réde hidrológico e desconto de perdas. Ocorre que, atualmente, se ela gerar mais do que a garantia física, ela liquida no mercado de curto prazo, e isso é risco, risco tem um lado positivo e negativo. Isso vai para o mostrado tarifário. Como, atualmente, ela está gerando menos do que os 95% da garantia física, ela está com exposição de lastro. Então, ela está tendo que comprar energia elétrica no mercado de curto prazo. Num risco que está além do mecanismo imaginado de gestão. Porque existiu uma forma de gestão que era esses 95%. Você teria uma receita adicional e uma despesacional. Repare que isso é pass-through, isso é tarifa A. Então, isso aqui é para ser neutro em relação à distribuidora, ao acionista. Então, o próprio decreto e a lei dizem que esse custo hidrológico, ele vai ser repassado para o consumidor. O que se discute aqui é se o decreto que trata da conta CR, pode abarcar esse custo. Então, foi um decreto criado para carregar uma despesa financeira de um custo que seria reconhecido no exercício futuro. Então, basicamente, é uma forma de financiamento. É disso que você está falando. Então, o que se pode financiar? O inciso 1 fala em exposição voluntária no mercado de curto prazo. Ponto. É lato senso. Isso é muito mais genérico do que o que está no decreto 5.163. E são normas da mesma natureza. E essa é uma norma mais recente. O 5.163 não abarcou essa forma de contratação. Seria até o caso de, por coerência, se o Ministério quiser fazer uma adequação do 5.163, para incluir o recálculo de cota das condicionárias e esse tipo de risco. Mas não é necessário, porque para efeitos da conta CR já está coberto. E eu acho que para os demais efeitos também é preciso fazer uma leitura das normas de maneira mais principiológica e não literal. Então, ao se criar essa nova regra de comercialização, de atendimento ao mercado, se embutir um risco novo e não gerenciável, que é o ponto principal. Todo risco gerenciável, isso, de alguma forma, tem que ficar com o acionista. O que não é gerenciável, não faz sentido, é irrazoável. Então, o voto aqui é no sentido de reconhecer que existe uma nova forma de contratação e atendimento ao mercado, que essa forma envolve um risco ao mercado de curto prazo, diferente daqueles que estavam no parágrafo 7º do artigo 3º do Decreto 5.163, mas que são da mesma natureza e atendem aos mesmos princípios, que é basicamente disposição involuntária de um risco não gerenciável. E que, portanto, os dois são cobertos pelo Decreto 8.221, que traz uma redação bem abrangente. E o que se trata aqui é basicamente de um financiamento. Você vai ajudar a carrear isso. Também entendo assim, quer dizer, na verdade, aqui, então, em resumo, nós estamos conceitualmente incluindo naquela abrangência da cobertura da conta CR o chamado risco hidrológico, pelas razões que aqui já foram bem explicadas, que até então não vinha sendo essa prática, ainda que o decreto desse cobertura a isso. Então, o regulamento está sendo aqui proposto a sua alteração para acomodar também na conta CR o risco hidrológico com efeito a partir de julho. Já claro que esse foi o recurso, ele não tem o efeito retroativo. E também tem outra, é evidente que, como esclareceu o relator, aqui tem um nível de recurso que foi contratado na conta CR, vale para o risco hidrológico e os demais, isso será coberto até o limite do saldo da conta. Claro que hoje, com a projeção que temos, dado o comportamento especialmente da carga, a estimativa que temos é que o recurso é suficiente para cobrir até o final do ano, como prevê o próprio decreto. E tem outro conceito aqui, além desse ajuste da questão de Santo Antônio, que eu acho que é importante, ainda que também eu acho que isso estava implícito, mas não estava de uma maneira clara, é que também eventual ganho que a distribuidora tenha, porque, dado o comportamento da carga e dos contratos, ela pode sair de uma situação de exposição involuntária para uma exposição de sobrecontratação. Então, é claro que o ganho que ela venha a ter com relação a isso tem que ser neutralizado também. Se nós estamos buscando neutralizar a perda, o ajuste do fluxo de caixa, claro que vale para os dois lados, ela tem que ser simétrica. Então, aqui está também deixando claro que, na sequência, na medida que uma empresa que foi, recebeu o aporte da conta CR, ela inverteu essa posição, passou a ficar sobrecontratada, ela vai ter, oferiu uma receita, essa também será considerada na apuração do valor que ela tem direito à conta CR. Então, eu acho que está bem aqui. Ok? Em votação. Voto com o relator. Também em voto com o relator. E proclamo, então, que a diretoria decidiu, por conhecer do pedido de reconstrução interposto pela Abrad, em face do despacho 3.588 SRE, anel de 2, setembro de 2014, emitido pela SRE, para, no mérito da aliparcial, aprovimento no sentido de considerar, no repasso da conta CR, como exposição involuntária no mercado de curto prazo, os custos relativos ao risco hidrológico das cotas de energia renovado nos termos da Lei nº 2.783, de 2013, também determinar a SRE que considere, em seus despachos, a limitação de recursos contratados, claro que tem que ser no limite, o ajuste relativo ao aporte feito pela Santo Antônio Energia S.A., na liquidação da competência julho de 2014, após a publicação do despacho 3.588 SRE de 2 de setembro. E, eventuais receitas obtidas no mercado de curto prazo, a partir da competência de julho de 2014, sejam deduzidas dos valores a serem repassados pela conta CR em meses posteriores. Próximo.